E tudo é contexto, né, Bruno? Na verdade, agora a gente está dentro de um cenário que está complicado para o mercado de crédito. Ele vinha crescendo bastante, até meio que acompanhando um processo de recuperação, e agora você começa a ter aí um aumento de inadimplência, uma redução na concessão de crédito. Aliás, inclusive, a gente falou sobre isso num vídeo recente, o pessoal da produção bota aí para a gente poder assistir, o pessoal de casa poder assistir. Então, dados do Banco Central já estão sinalizando que as concessões de crédito estão começando a ter queda, embora a própria Fê Baban tenha dito que sim, inadimplência está subindo, mas ela ainda está no nível baixo se você considerar, assim, o histórico. Então, a possibilidade de você comprometer o sistema financeiro ainda está muito distante. A gente está bem, óbvio, estamos num cenário difícil, mas tem aí projetos, ou pelo menos estimativas, de que você vai ter uma melhora lá para 2023, 2024, enquanto se espera que nesse período a taxa de juros já comece a cair. Ao mesmo tempo, se você for olhar os balanços financeiros agora no último trimestre de 2021, quatro dos cinco maiores bancos do país, que tem mais de 80% dos ativos financeiros, mais de 70% do crédito do sistema financeiro, provisionaram, assim, eventuais prejuízos por conta desse aumento de inadimplência. Então, embora esteja aí um cenário de médio prazo menos assustador, o curto prazo parece ruim, parece que terá impacto em crédito, sim, embora se espere uma recuperação mais rápida aí para 2023, 2024, que vai ser acompanhada de uma queda de taxa de juros. Espera-se, né? Esse é o cenário que está sendo propagado, inclusive, pelas maiores instituições financeiras. Então, assim, o importante disso é que essa discussão de garantia está sendo feita no pico do problema de inadimplência. Então, isso é importante levar em consideração, porque o contexto afeta muito essas discussões legais e provavelmente vai afetar isso no Senado também, como deve estar afetando, ou afetou recentemente na Câmara. É, e a gente não... E é um contexto, além de ser o pico da crise, né, dessa questão de inadimplência, a gente está falando também de um contexto em que já tem alguns anos que se buscam medidas para tentar baratear o crédito. Então, a gente vem de um ciclo de Open Finance, de cadastro positivo, de portabilidade. Agora está sendo discutido o marco de garantias com toda a polêmica que o envolve. Mas a gente está em um ciclo muito forte de discutir como baratear crédito. E aí, algumas medidas vão ser vistas e bem recebidas, outras nem tanto. O importante é que a gente continue acompanhando para saber quais resultados elas vão ter. E aí, para isso, vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho que a gente vai continuar fazendo isso aqui no Cashless. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente!